Por tanta emoção, a vida me fez assim Tô soz atroz, manso feroz, é o caçador de mim Rezo a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim Vou encontrar longe do meu lugar, teu caçador de mim Nada a temer, senão o poder da luta Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito, a força no mar procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim Aplausos 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 Aplausos